Olá, querido Roque, amigos, ouvintes. Falando ainda sobre a política, vamos entrar em detalhes do funcionamento da política. Funciona da seguinte forma. A dias atrás, o prefeito reuniões com os grupos para que, principalmente, o grupo de adolescentes, que tem uma faixa etária de 16 anos acima, e o grupo jovem, venham formar grupos de amigos e que, através desse grupo de amigos, possam influenciar aqueles que ainda não tiraram o seu título de eleitor. Os que já têm a idade de 16 anos, como ele já sabe, o cidadão, a partir de 16 anos, já pode tirar o seu título de eleitor. Então, os grupos estão se mobilizando nas escolas, nas comunidades, para levar esses jovens que ainda não têm o seu título de atiagem, o seu título de eleitor, e ali eles já vão trabalhando, trabalhando com a política para que, então, esses jovens possam, no dia das eleições, votarem nos candidatos da igreja. E isso é um trabalho de um longo período. E já estão também sendo mobilizadas as campanhas, digamos assim, na casa das pessoas, que são chamadas o partido pão, da família, aí aonde as pessoas convidam os vizinhos, amigos, parentes, e aí vão até a casa dessa pessoa, fazem moração, parte o pão, e até então tudo que se vê é espiritual, tudo que se vê não tem nada contraditório nisso. Porém, quando se aproximar às eleições, aí vão começar a cobrança. Por quê? Nesses trabalhos residenciais, vão ter que trabalhar para que as pessoas venham votar nos candidatos da igreja, porque, como não pode falar dentro da igreja, mas dentro da casa da pessoa pode falar normalmente, né? Então, o trabalho que aparentemente era espiritual, ele agora se torna um trabalho político e justamente trabalhando com os adolescentes, porque os adolescentes são mais fáceis de manipular. Então, isso tem sido feito ao longo dos anos. E é claro, que o objetivo é ter o poder nas mãos. É exatamente o projeto que é de Macedo na política. eles sempre vão usar os termos do seguinte, família, criança e adolescente. Por quê? Porque é mais fácil de sensibilizar as pessoas. não, porque nós somos cristãos, nós somos uma família, nós não podemos deixar que o governo do mal, o mal governo tome conta de nossas crianças. Esse é o trabalho que vai ser sempre usado para que as pessoas dentro da igreja, então, sempre irão passar os vídeos de falas de deputados, falas de homens sexuais e etc. Dentro da igreja passam seus vídeos e ali fala, olha, por isso que nós temos que ter os nossos candidatos para poder lutar pela nossa causa. Só que os nossos candidatos, segundo eles, não fazem nada. não tem um projeto aprovado, não fazem nada, nada pelo povo. E o detalhe maior é que agora, nesse período, é o período em que eles estão fazendo alianças ecumênicas. Quer dizer, aqueles que um dia foram chamados de endemoniados, filhos do diabo, que era assim o termo usado, o Edir Macedo e todos que pregavam, que os filhos do diabo, os endemoniados, agora estão fazendo aliança com essas pessoas. vimos na política passada, no Rio de Janeiro, que até a Igreja Católica, os macumbeiros, espíritas, todos, Marcelo Crivella pediu apoio de todos, porque sabia que só o voto do povo da Igreja não dava conta, então teve que ir em todo mundo. quer dizer, mas, fora o período político, esses são os endemoniados, são os perturbados, são aqueles que não têm Deus, né, tanto que a prova disso, que ele é anticumênico, que ele não faz aliança com ninguém, uma vez perguntado sobre seu posicionamento com a Igreja Católica, ele disse zero, e o posicionamento com a Igreja Católica é zero, zero pessoalmente, mas politicamente tem que ter aliança, exatamente isso, meus amigos ouvintes, tem que ter aliança, na política tudo vale, tanto que isso é verdade, que ele fez o livro Olichás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, falando mal dos que praticam a bruxaria, né, e certamente, agora, na política, esses aí têm que ser aliados, então, como uma pessoa não tem caráter, porque fala de uma forma e depois age de outra, então, esses são os projetos, os projetos da política sempre serão esses e vão ser assim, até a volta de Jesus, enganando as pessoas, manipulando, e o principal, né, tem que manter o poder, por isso que já está sendo feito esse trabalho, se eu estiver mentindo, se eu estiver mentindo, ou se eu estiver, como eles usam a palavra, perturbado, então, por que que há dois anos, três anos atrás, não fizeram esse trabalho nas casas das pessoas, por que há três anos atrás, dois anos atrás, não fizeram um trabalho de ajudar os adolescentes, só porque está vindo a política e agora está fazendo, então, meus amigos, você que acompanha esse canal, do Marcelo Roque, compartilhe esse link, para quem está dentro da igreja, para saberem da verdade, porque você vai ajudar essas pessoas a saírem do engano, porque eu estive lá 27 anos, não foi dois dias, não, 27 anos como pastor, então, eu sei do que eu estou falando, eu conheço tudo, conheço tudo, todo o sistema operacional, eu conheço tudo, então, vamos ajudar aqueles que são obreiros, evangelistas, membros, ou até mesmo esses jovens aí, que eles estão já manipulando para tirar seu título de eleitor, para votar nos candidatos, manda esse link para eles, para eles saberem do que é operacional, porque aí sim, dessa forma sim, podemos evitar que mais pessoas sejam enganadas, porque a verdade liberta, a verdade não aprisiona, como muitos estão aprisionados, e quando nós falamos, somos taxados como endemoniados, perturbados, perseguidores, que a igreja está sendo perseguida, caros amigos, só para finalizar, os cristãos no período de Roma, quando Roma, ela teve o seu domínio depois de Cristo, sabe o que que aconteceu com os cristãos? Ali era a perseguição, eles eram lançados em arenas para diversão dos romanos, e eles eram queimados vivos, crucificados de cabeça para baixo, eles eram lançados para que os leões os devorassem, porque eles não negavam a sua fé em Cristo Jesus, agora os cristãos de hoje, esses manipuladores aí, eles precisam da política para se defender, eles precisam da política para se defender, eles não dependem de Jesus, não, eles dependem da política para se defender, porque se eles fossem cristãos verdadeiramente, sabe o que eles fariam? Iam dobrar os seus joelhos, iam buscar a justiça de Deus, mas hoje eles têm que ter o poder na mão, então, é só você conferir nas escrituras sagradas a verdade, a verdade liberta, Marcelo, muito obrigado pelo espaço, estaremos falando mais sobre o assunto, e aos amigos ouvintes, compartilhe, envie para os seus amigos, aqueles que estão lá, ainda, vivendo debaixo dessa enganação, Deus abençoe, e vamos em abençoe,